Fílvia, senta aqui e me espera que eu vou trabalhar, tá? Menino, levanta! Isso é hora de dormir! Acorda! Precisa arrumar o quarto! Eu preciso arrumar o quarto! Levanta! Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina estrangalha Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão, pô batão Pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão, pô batão grandão Pô batão grandão, pô batão grandão Pô batão grandão, pô batão grandão Pô batão, pô batão, pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão, pô batão, pô batão Pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão Pô batão, pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão grandão Pô batão, pô batão, pô batão Pô batão, pô batão, pô batão Pô batão, pô batão, pô batão grandão FEMILIA